Esse aqui é o Chevrolet Celta 2012 LT. Será que vale a pena você comprar esse carro? Ele é econômico? É confortável? Continua aqui nesse vídeo que eu vou te contar tudo isso. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Gabriel D'Aso do canal Dizia Tech, sedicionário da tecnologia que te ajudou a fazer sempre a melhor compra pelo melhor preço. E hoje pessoal, estamos aqui com ele, com o Chevrolet Celta. LT 2012. Bom, o Celtinha foi fabricado aqui no Brasil de 2000, na sua primeira versão onde ele veio com a proposta de ser o carro mais barato do Brasil, até 2015, quando ele morreu ali praticamente sufocado pelo seu irmão Onix. Mas, enquanto o nosso grande Celtinha aqui esteve sendo fabricado, ele foi um dos melhores carros econômicos desse país. Então já vai deixando o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal que é extremamente importante, e vamos falar sobre esse cara que aqui está na sua terceira geração. Sim, na sua terceira geração, porque o Celta teve três gerações basicamente. Ele teve a sua primeira geração lá em 2000, onde ele era um projeto bem feio, um projeto bem barato, e depois, em 2006, se não me engano, ele sofreu um facelift. Ficou mais parecido com esse aqui, com essas lanternas maiores. E depois, em 2012, que já é esse modelo, ele sofreu outro facelift. Então, aqui nesse modelo 2012, a gente já tem alguns cromados, a gente tem aqui a máscara negra no farol. Então, esse aqui é um projeto de Paulo Kono, que é um arquiteto brasileiro. Ele foi feito na planta da GM no Rio Grande do Sul, e ele usa uma plataforma da GM, que é a GM 4200. A mesma plataforma lá do Corsa B. O único problema da plataforma desse carro aqui é, na verdade, a falta de espaço interno. E eu vou mostrar isso para vocês. O espaço interno no nosso Celtinha aqui é bem complicado. Mas, um dos pontos positivos dessa plataforma é que é um carro extremamente leve. Ele pesa cerca de 860 kg, o que é essencial para você ter um carro econômico. E assim, essa plataforma GM 4200 foi usada no Corsa, no Corsa B, na Montana, no Agile. Tem uma série de carros da GM que usaram a mesma plataforma do nosso Celtinha. Ele tem aqui rodas aro 13. E o mais legal é que o Celta, como a gente conhece aqui no Brasil, ele foi exportado para vários países. Então, ele é um projeto brasileiro, mas que foi também para a Argentina, para o Uruguai, foi também para a Jamaica. Todos os países de terceiro mundo, claro. Mas, é um projeto brasileiro da GM que se espalhou pelo mundo. Inclusive, na Argentina, esse cara aqui não é vendido como Chevrolet. Ele é vendido na Argentina como Suzuki Pan e tem um motor 1.4. Ele também teve uma versão 1.4 aqui no Brasil, mas é que acabou vendendo, mas é 1.0. Bom, esse carro aqui é um carro pequeno, extremamente leve e apenas para o uso urbano. Você consegue, sim, pegar uma estrada com ele, mas como ele tem um câmbio com relações muito curtas, você fica ali a 110, 120 por hora com um motor em rotações muito altas. Então, realmente, ele é pensado para um uso urbano. Dá para você pegar uma estrada, não estou falando que não dá, mas parece assim que vai desmontar. E aqui, pessoal, no coração da máquina, no coração da fera, nós temos, então, um motor VH-CE. VH-CE que, por sua vez, significa Very High Compression Economy. No começo, pessoal, o Celta herdava um motor do Corsa de apenas 60 cavalinhos. E o câmbio também desse carro, ele herdava do Corsa. O motor foi trocado, né? 60 cavalos era pouca potência. Então, a GM aprimorou e agora a gente tem esse cara aqui que consegue 78 cavalos no etanol e 77 cavalos na gasolina. 9,7 kgfm de torque no etanol e 9,5 kgfm de torque na gasolina. Ele faz um 0 a 100 em 13,4 segundos e é, pessoal, o clássico motorzinho 1000, né? Que maravilha da engenharia, senhores, inquebrável. Como vocês podem ver aqui, ele é um motor 4 cilindros. Ainda bem, isso é algo muito bom porque te livra dos problemas dos carros mais atuais. Se a gente pegar aí, né, os carros mais modernos, como um Kwid, como, de repente, um Onix 1.0 Turbo, eles conseguem médias de combustível muito melhores. Então, eles são carros mais econômicos na hora de rodar. O Saltinha, como é um projeto aí de 2012, um motor já antigo, um motor VHC, ele realmente não tem uma média tão boa assim. Mas ele compensa isso na hora de manutenção, porque as peças são extremamente baratas. Ele compartilhava peça com Prisma, compartilhava peça com Corsa. E foi um carro produzido de 2000 a 2015. Então, peça para esse carro aqui é o que não falta. Então, se por um lado você vai gastar um pouquinho a mais no combustível, você vai economizar bastante na hora de manutenção. Uma vez que você vai estar livre dos problemas dos carros mais modernos, como motor 3 cilindros, correia dentada banhada a óleo, esse tipo de coisa que tem dado alguma dor de cabeça para os donos dos carros atuais. Esse carro aqui não tem nenhuma dor de cabeça, tá? A manutenção dele é trocar o óleo e botar para rodar. Basicamente, isso aí, o motor do nosso Saltinha, né? Que maravilha de carro isso é esse. E, pessoal, quando a gente fala agora sim aqui dentro de espaço, aqui atrás, bom, eu devo assumir para vocês que o Celta não é o carro mais confortável do mundo, né? Já andei muito como passageiro aqui atrás no banquinho do Celta. E, realmente, a situação aqui não é tão bacana para quem vai no banco de trás. Não vou mentir para vocês. Por quê? Eu tenho 1,80m e, como vocês podem ver aqui, olha, a minha cabeça, ela bate no teto. Então, meu cabelo, ele já está raspando aqui no teto. Ele é realmente um carro não muito confortável para quem vem aqui atrás, né? Olha, minha cabeça está completamente aqui no teto. Mas, pessoal, se você ficar assim, meio corcunda, né? Ficar meio de lado, assim, ó, não chega a ser um grande problema para o passageiro. Temos vidrinho aqui, a manivela, como antigamente. Aliás, até hoje, grande parte dos carros ainda tem o vidrinho, a manivela. E o que eu gosto aqui nesse carro, na verdade, é de como a GM se preocupou com o acabamento interno dele, né? Ele tem um banco bem bonito, ele não tem parafuso aparecendo aqui na parte de dentro. Sim, pode parecer algo bobo, pessoal, mas a gente está falando de um carro lá de 2012 que dá um pau em muitos carros atuais no quesito acabamento interno. Eu vou mostrar para vocês, esse carro aqui tem tecido na porta, senhor. O Celta é de uma época de ouro da GM, onde urgia necessidade por carros populares e carros populares de qualidade. Então, o Celta competia com o Palio, competia com o Gol. Era uma briga boa para ver quem ia ser o carrinho popular mais querido pelos donos. Bom, enfim, aqui não dá para viajar cinco pessoas, tá? Como vocês estão vendo, olha, uma pessoa aqui já ocupa totalmente o espaço de quem iria no meio. quatro pessoas vão totalmente tranquilas, mas cinco pessoas é pedir demais, não rola. A gente já fez uma viagem com esse carro aqui de São Paulo até a Aparecida com cinco pessoas, tá? Já deu para fazer sim, mas é aquilo. Quem vai no meio chega sem sentir as suas pernas, porque tem que ficar todo encolhido. Dá para ir cinco pessoas? Olha, não dá, tá? Não dá. E a pessoa que vai no meio vai esmagada, mas fazer o que, pessoal? É um carro popular de 2012, vocês não queriam espaço interno de um SUV, né? Abri aqui o vidrinho, a manivela, pessoal, e olha que bacana, né? A gente tem tecido aqui na porta, a gente tem todo um acabamento muito bem feito, não tem parafuso aparecendo aqui, a GM se preocupou em tampar os parafusos. Tem aqui cinto de três pontas, não tem cinto de três pontas para quem vai no meio, mas vejam só vocês, né? Como é um carro bem feitinho, completinho, né? Mesmo sendo um carro popular, ele não tem de nenhuma forma um desleixo no acabamento. Olha aqui o espaço dos pés para vocês verem, né? Tem um túnel central relativamente alto, mas é ok, né? E, pessoal, o bacana do Celta é que ele já não é mais um carro procurado para Uber. Sim, ele não é um carro procurado para Uber, porque pelo seu ano ele nem pode mais entrar no Uber. Então, é realmente um carro para as pessoas que querem usar no dia a dia, e não um carro para Uber. Então, de certa forma, eu acho isso até um ponto positivo, tá? Porque, geralmente, carros que são para Uber, eles acabam sendo muito mais difíceis de você encontrar inteiro no mercado de usados. Pelo menos eu já percebi isso. Tem um problema crônico desse carro, que é o seguinte. O banco do motorista não é alinhado com o volante. Então, todo mundo percebe isso quando entra no Celta, que é o seguinte. Se você ficar bem no meio aqui do banco de motorista, você percebe que você não está alinhado aqui com o volante, não está alinhado com a logo da Chevrolet. O volante é um pouquinho mais para a direita, então você tem que dirigir meio torto. Claro que eu estou exagerando, né? Você não fica assim. Aliás, é um negócio que, com o passar do tempo, você nunca mais vai perceber. Mas, sem certeza, a primeira vez que você entrar nesse carro, a primeira coisa que você vai perceber é que o volante não é alinhado. Mas, pessoal, aqui, este Celta LT tem ar-condicionado, ele tem também travas elétricas aqui, tem desembaçador traseiro, o que é bem legal. Claro que, se tratando de um carro 1.0, eu não recomendo que você ligue o ar-condicionado. Mas percebam, né? No acabamento, esse carro aqui é um carro de 2012. Ele já está aí na casa dos 112 mil quilômetros rodados, pessoal. Então, ele está bem inteiro até pelo seu ano. A GM escondeu aqui todos os parafusos, a gente tem um acabamento com tecidinho na porta, aqui o banco do passageiro. É um carro que, mesmo sendo econômico, ele não tem desleixo por parte da montadora. Tem espelhinho aqui para o passageiro, aqui a luzinha e para o motorista não tem espelho. Aqui o câmbio da fera, com o engate de ré na esquerda, como comum em todo o Chevrolet. Então, para engatar a ré, você vai subir o pino, puxar para a esquerda, jogar para frente. E boa sorte de tentar fazer isso sem raspar a ré, porque absolutamente todo Celta que eu vejo na rua tentando dar ré, ele dá aquele... E aqui também, sempre que vai engatar a ré, se bobear, ele vai... Esse câmbio aqui é um câmbio muito bom, olha, de engates, é muito preciso, ele fica aqui bem pertinho do volante. Então, é uma maravilha de dirigir esse carro aqui, ele foi pensado realmente para um uso urbano, né? Então, aqui, primeira, segunda, terceira, quarta e a quinta, você joga lá na perna do passageiro, engatou a quinta. Então, o lado ruim aqui desse câmbio, senhoras e senhores, é na estrada, porque na estrada você joga a quinta marcha e torce para o carro andar, né? Por que que eu digo isso, pessoal? Eu digo isso porque esse carro aqui de quinta marcha a 110, 120 por hora fica com rotações extremamente altas, né? Quem já teve um Celtinha ou tem, sabe disso, Celtinha na estrada sofre, meus amigos. Mas faz parte da vida de carro 1.0, né? Então, pessoal, estamos aqui no Celta LT 2012, pessoal. E esse carro aqui é um carro bem gostoso de dirigir, bem tranquilo, bem legal, que ele responde quando você pisa, ó. E o câmbio dele tem engates precisos, engates curtos, você precisa trocar bastante marcha aqui nele. Mas tudo bem, né? Para andar é tranquilo. Ele tem direção hidráulica também, o que é muito bom. Não é uma direção hidráulica tão molinha quanto os carros atuais, então, se você pegar um carro mais atual, um Kwid, um Mobi, você vai sentir que a direção é um pouquinho mais leve. A suspensão dele, ó, passando aqui numa lombada, tranquilo também. E olha que esse daqui já está com a suspensão meio ruim, mas ele tem uma suspensão um pouquinho mais macia, realmente. Como eu estava falando da direção, é uma direção hidráulica, não é elétrica. A gente está falando de um carro de 2012, mas é uma hidráulica muito boa, né? Aqui, o farol já fechou, vamos parar. E o freio desse carro, pessoal, não é lá essas coisas, tá? Não é lá essas coisas. Sinceramente, você precisa frear bem, bem antes, tá? Não é um freio que responde, assim, imediatamente. É aquele freio que você tem que sentar o pé mesmo para ele frear. Aqui, ó, pessoal, ele é um carro bom de curva também. Tem um chão bem tranquilo, ó. Fazer curva nele. E aqui, estacionando ele por último, ó. É um carro que você vai jogando ele em qualquer lugar, né? Não jogando literalmente, mas ele vai se enfiando em qualquer lugar. Meu Deus do céu, que quanta barbaridade, bicho. Bom, pessoal, enfim. Um carro bem tranquilo aqui para o dia a dia, né? Olha só, suspensão macia. Primeira. Segunda. Na tranquilidade absoluta. Aí você já joga uma terceira. E aqui, ó, mesmo numa rua um pouquinho mais esburacada, é tranquilo também de você seguir com ele, né? Não tendo uma obra aqui. Vamos ver como é que eu vou fazer. É, para passar aqui, vou ter que passar bem, bem devagar, né? Ou, olha só, pessoal. Então, por isso que ele é um carro bom para grandes cidades. Ó. Você tem que ir tranquilo. E mesmo nos buracos ele vai, né? Ele vai sem problemas. Aqui, só tomar um pouquinho de cuidado nas valetas, porque esse carro, ele é meio baixo, né? Então, tem que passar na valeta muito tranquilo, muito calmamente, senão ele pega em gosto as valetas. Esse é o lado bom dos SUVs, né, pessoal? O lado bom dos SUVs é esse. Um SUV, você pode passar na valeta de qualquer jeito que for, ele não pega. Esse aqui já não. Olha, é um carro bem tranquilo de retomada. Deixar o pedestre passar aqui, né? O rapaz acabou de adquirir um PlayStation 5. O que é isso? Ele está andando com o PlayStation 5 na mão, assim? Não é possível isso, senhores. Não é possível isso. Tem radar no farol? Tem. Então, vamos passar tranquilamente pelo radar. E é isso, ó. Você dá uma aceleradinha de terceira, joga a quarta e fica com ele na quarta, que ele vai ser um carro bastante econômico, né? Esse carro aqui na gasolina, pessoal, que a gente abastece ele só na gasolina na cidade, ele faz mais ou menos uns 9, 10 na gasolina na cidade. É um carro bem econômico, não tão econômico quanto os carros mais atuais. Então, se você pegar o Quid, o Mobi, todos eles provavelmente vão ter médias de consumo bem menores. Mas esse carro aqui é um carro quatro cilindros mais antigo. Então, é uma média de consumo muito boa. Se a gente pegar os competidores dele na época, né? O Palio, o Gol, o Uno também, o Uno Mille, de certa forma competia com ele também. Esse carro aqui hoje está 27 mil na tabela FIP, senhores, o que é uma surpresa, né? Se eu tinha ele ter com ar e tudo mais, se você for pegar ele hoje aí, são 27 mil reais. Mas o que é realmente muito, muito caro é um carro que acabou até se valorizando, em parte por causa da procura das pessoas também por ele, né? Porque é um carro econômico, confiável, não dá problema. O problema crônico dele, se a gente pegar vazamento de combustível, é um problema crônico dele. Aqui, como vocês podem perceber, o volante não fica tão alinhado, né? O volante, ele é meio torto aqui, um pouco para a direita. Mas é só isso que tem de problema crônico desse carro, de coisas que você sabe que vai te dar dor de cabeça. Mercedes ali, ó. Áudio. É, ali um BMW i3, né? Um BMW i3. E ó o farol. Tô olhando o BMW, esqueci-me do farol. Nossa Senhora. Tá bom então, né? Pra que isso, né? Não, então pessoal, é um carro tranquilo, dirigindo, não tem nenhum problema. Não dá vontade de você ter um carro mais novo, né? Não dá vontade de você ter um carro mais novo. É, aí, falando sério, né, agora, tem um Kwid aqui atrás da gente. Sinceramente, eu acho o Kwid pior do que esse carro. E claro que o Kwid custa muito, muito mais. Então, não tem por que você trocar, honestamente falando, né? Talvez pra ter mais conforto. Pode ser, mas não acho que um Kwid vá te oferecer tanto mais conforto, né? Esse aqui já tem ar-condicionado, né? Você não pode andar com o ar-condicionado ligado, porque senão cai pra apenas um cavalo de potência. Mas se num dia de extremo calor você quiser, você liga o ar, né? Você vai ter que pisar bem mais, vai consumir bem mais. Aqui é um carro 1.0. Vocês sabem que o turbo do carro 1.0 é desligar o ar-condicionado, né? Aqui esse painel, olha, ele é meio solto. Eu não sei se todos os Celtas são assim, mas ele tem algumas coisas de acabamento, né, pessoal? Algumas coisinhas minúsculas de acabamento que acontece, né? Mas, ó, a saída do farol. Saiu! Ele tem uma arrancada muito boa, mesmo sendo 1.0 de setenta e poucos cavalos, a arrancada dele é tranquila. É suave, suave, suave. Aí, ó, bem, bem tranquilo. Você passa nas bocas de lobo e vai que vai na boca de lobo, entendeu? E numa boa, numa boa, numa boa, numa boa. Ó, aqui a gente tá mais ou menos a cinquenta por hora de quarta e ele tá abaixo das duas mil e quinhentas rotações. Deve estar aqui entre dois, dois e trezentos, né, de quarta. Aqui a gente vai pegar agora uma subida. Eu vou vir mais ou menos embalado aqui, né, a cinquenta por hora. E, pessoal, ó, subi com ele, ó, tranquilo. Eu não tô nem pisando mais, né, não tô nem pisando mais, ó. E ele tá indo tranquilamente de quarta marcha a um pouquinho mais de cinquenta por hora e a dois mil e quinhentos RPM, como vocês podem ver aí, né, tá bem de boa aqui já descendo. Então, vocês viram, a gente tá com três pessoas a bordo. Se você vem aí embalado a uns cinquenta por hora, pessoal, não tem absolutamente nenhum, nenhum problema. Na verdade, eu acho que talvez o único grande, grande problema desse carro seja o seu espaço interno. Ele não tem muito espaço interno, né, tanto pro passageiro de trás, quanto também quando a gente fala do porta-malas, né. Não tem mesmo um espaço interno muito bom. Ah, não, e aqui pro motorista é muito tranquilo, né. Eu tenho um e oitenta, ó, mostra aqui o espaço dos joelhos, ó. É tranquilo. Num Mobi, o meu joelho ficaria batendo aqui na frente, que é o que acontece com o Mobi, geralmente. Você, quem é mais alto, já tentou entrar no Mobi, no Quid, o joelho fica batendo aqui na frente. É um negócio impressionante. Não importa o quanto você coloque o banco pra trás, ele vai bater o joelho ali. Então, a posição aqui de dirigir é muito boa, até pra quem é alto, né. Isso que é legal, ele é um carro compacto, mas quem é alto consegue também tranquilamente dirigir este carinha aqui. E ainda eu não tô com o banco tudo pra trás, né. Eu não tô com o banco tudo pra trás. Eu poderia colocar o banco mais pra trás, ficaria mais tranquilo ainda, mas... Se você é alto e tá, nossa, será que eu caibo num Celta? Cabe? Cabe. O motorista cabe. Só não cabe os passageiros, mas os motoristas cabem sim numa boa, pessoal. Então, ó, saindo aqui do farol mais uma vez, porque em São Paulo é basicamente só isso que tem. Ó. Passar aqui numa lombada. E falando no Mobi, olha ele aqui na frente, né. Aí, passa tranquilo na lombada. Esse carro aqui, ele tá com 112 mil quilômetros rodados e a suspensão dele, né, o amortecedor dele, aliás, tá original, pessoal. Tá praticamente original, ó. E passou na lombada, é sem grandes problemas. Vou entrar à esquerda aqui, né. Ó, entrando aqui. Vou te dar uma pisadinha nele, ó. Ele vai que vai na cidade, pessoal. Vai que vai. Em relação à segurança, pessoal, esse carro aqui não é tão bom assim, tá. O Celta é um daqueles carros, bateu, morreu, pessoal. Infelizmente, ele passou por um teste no Latin NCAP e ele tirou uma estrela de cinco, né. Essa versão aqui, sem airbag, sem ABS e tudo mais. A versão com ABS, provavelmente, ele deve ter tirado um pouco mais de estrela. Acredito que a versão com ABS sequer chegou a ser testada lá. Mas essa versão aqui, que é sem airbag e sem ABS, pessoal, Ela tirou só uma estrela. E eu tô achando que esse cara do Yaris tá meio perdido, né. É impressionante. Aí, olha aqui a valeta, pessoal. Eu tinha falado pra vocês, ó. Tem que passar na valeta com uma determinação muito grande mesmo. Ele é um carro um pouquinho baixo, realmente. Você tem que ter muita força de vontade pra passar nas valetas. E o ideal é que você vá de lado. Se você for de frente, você vai deixar o seu para-choque no chão. E aí, pessoal, claro, pela idade e pelo tempo de uso, Nos buracos, esse carro aqui vai ter uns plásticos batendo, né. Não tem jeito. Mas não chega a ser, assim, nenhum absurdo. Não chega a ser nada que incomode. E se tiver batendo muito plástico, é só aumentar um pouquinho o volume do rádio Que você já para de ouvir os plásticos batendo, né. Mas, ó, de modo geral, ele não bate muito plástico, não. E chegamos aqui, então, ao nosso destino. Então, por esse vídeo, eu vou ficando por aqui com o nosso Celta LT 2012. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like e se inscreva no canal, que é extremamente importante. Vou ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma